Olá, aqui é o Charles do treinamento Seja Consultor Agora, onde eu ensino através de um passo a passo bem simples tudo o que você precisa saber para ingressar no mercado de consultoria. Se você tem o desejo de se tornar consultor empresarial, eu te recomendo o meu treinamento Seja Consultor Agora e aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar direto lá para conhecer o meu treinamento e você vai saber tudo o que precisa saber para ingressar nesse mercado de maneira inteligente e bem planejada. Nesse vídeo, entretanto, nós vamos falar sobre como gerar valor para os seus clientes como gerar valor para os seus atendimentos, como gerar valor de modo geral para o seu negócio. E aí eu preciso te dizer que gerar valor tem a ver com a percepção de valor que as pessoas têm e normalmente aquilo que gera valor para as pessoas é aquilo que aproxima essas pessoas dos seus desejos, dos seus sonhos, das suas metas e dos seus objetivos. Se você tem um produto ou um serviço que aproxima alguém dos desejos, das aspirações, dos sonhos que ela pretende realizar, isso tem valor para aquela pessoa. Uma maneira simples de você entender isso é pensar que todos nós temos um ponto A e um ponto B. O ponto A é o momento atual, é como eu estou, como eu me sinto agora nesse momento e o ponto B é como eu desejo estar daqui a algum tempo. Esse tempo pode ser daqui a alguns instantes, pode ser daqui a um ano, daqui a dez anos. Mas o fato é que o tempo inteiro nós estamos pensando sobre como a vida seria melhor se nós alcançássemos determinado objetivo, se nós realizássemos determinado sonho, cumpríssemos determinada meta ou conseguíssemos executar determinado plano. Então digamos que alguém deseja, por exemplo, se tornar professor universitário e aí para isso ela vai precisar ter talvez um curso de mestrado, talvez até um doutorado. Ora, para fazer isso ela precisa cumprir umas etapas, ela precisa ingressar na universidade para fazer este curso, ela precisa investir tempo, ela precisa investir dinheiro, ela precisa investir vários recursos ali para poder realizar esse sonho. Se você tem um produto ou serviço que aproxima essa pessoa da realização desse sonho, ela vai te comprar, ela não vai pensar duas vezes em adquirir esse produto de você. Então se você oferece, por exemplo, um curso de pós-graduação e isso é importante para alguém que queira se tornar professor universitário, provavelmente ela vai se inscrever lá no seu curso. Ou se alguém se interessa por fotografia e você tem um curso de fotografia, é provável que essa pessoa pense em contratar os seus serviços ou contratar o seu curso para poder se tornar fotógrafo. E isso vale para qualquer outro tipo de produto ou serviço, desde que isso tenha uma... desperte uma noção de valor para alguém que queira alcançar um determinado objetivo e entenda que contratando você ou comprando seu produto ou seu serviço, ela vai se aproximar mais da realização daquele desejo, daquele sonho, daquele objetivo que ela quer alcançar. Então, essencialmente é isso, né? Eu espero que você tenha gostado dessa dica. Use isso nos seus atendimentos, use isso para desenvolver produtos e serviços e você vai ser bem mais efetivo, acredito eu. Isso funciona para mim, funciona para muitos dos meus alunos, acredito que vai funcionar para você também. Por hoje era isso, muito obrigado por me assistir, um grande abraço e tchau, tchau.